Jovem Pan Jovem Pan Jovem Pan Jovem Pan Jovem Pan Começando mais um vídeo com vocês Estamos aqui na casa desse desgramado Essa mansão que ele tem E aí, tranquilo? E aí vai fazer o piano Vai ter que ser rápido Já vi aquela porra lá já tem um tempinho Eu acho que dá pra gente ganhar uma grana fácil Mas é uma grana boa Só que vai ter que ter uma ajuda sua Com seu caminhão depois Algum caminhãozinho seu Começando mais vídeo com vocês Deixa aquele like e se inscreve no canal e ative o sininho Mano, vocês vão ver o que a gente vai fazer agora Tem que sentar o pé pra aquela merda não sair Eu acho que dá pra gente ganhar uma grana Pesada naquele carro E os caras estão lá na favela do outro cara Daquele vídeo de ontem no finalzinho Os caras estão lá na favela dos caras Os caras invadiram Estão lá na favela dos outros caras Do lado azulzinho Fui lá dar uma olhada como é que é Ah, pode crer, mano Ah, eles dominaram lá? Dominaram Aí estão fazendo baile lá, mano Aí o que você acha, mano? Vale uma grana ou não vale essa porra aqui? Se a gente conseguir desvirar esse carro Eu acho que dá pra desvirar esse carro Com aquele carro seu blindado, velho Dando só um tapinha pra frente, velho Será, mano? Eu acho que dá, velho Será que não é BO não? Se virar assim? Ah, quem é que consegue desvirar esse carro? É mecânico? É só mecânico, mano E se você fingir que é seu Você já viu se tá trancado esse carguinho? Eu não vi, porque eu não vou entrar aí não Vai que essa porra explode, mano Porque se tiver trancada eu vou lá nos caras E pego o lockpick, mano Ih, calma aí Vai, pode correr Tá trancada? Será, velho? Ixi, mano Fudeu O que? Tô preso, velho Nem ferrando, calma aí Eita porra, o cara tombando ali Calma aí, calma aí Eita Falé, falé Tá tudo bem aí, rapaziada? Até o momento sim, mano Só que o cara ali ele tá meio que... Tá ligado? Meio durão, velho Não consegue se mexer direito Nossa, entendi, mano Coatente grave aqui, hein É, então, mano Isso é foda Não acha ninguém que consegue desvirar esse carro, velho Olha essa mole, essa mole Mas a Sabu não consegue desvirar Não, ele tá bem, velho Ele só tá em choque aqui, mano Tá em choque Brincando de estátua aqui, pô Tá em choque Mentaliza F6, mano Aí, caralho Porra Aí, sim Eu vou chamar o mecânico, mano, pra... Vamos lá buscar o mecânico lá, mano Ah, vocês não conseguem não, velho? Desvirar aí não, né, velho Ih, mano A gente vai tentar aqui, mano Mas você não consegue ajeitar uma grana aí pra nós, não, mano Pô, se você conseguir desvirar aí, mano Aí, safe Pô, vou ler aqui, eu preciso de uma guixa, pô Não vai adiantar aqui, meu, porra Não vai adiantar aqui, né Vai tentar adiantar lá Que boa, de boa, mano Não vai... Não vai não, não vai não Esse cara aí tá achando que é o quê, mano? Isso daqui é, isso daqui é uma ferrada É muito pesado, é muito pesado Vai estourar a hemorroid aí, porra Aí é foda, né, mano Não, é muito pesado Quase que eu cago aqui, hein Que se eu não caguei, hein Que se é louco Cara, você consegue dar encostadinho com esse carro seu, não, velho Não tem nenhuma coisa pra puxar Vou tentar ali, hein Fica aí, tá de perto aí, rapaz Fica aí, tá de perto aí, rapaz Fica aí, tá de perto aí, rapaz Fica aí, é contigo, velho Meu Deus do céu, velho Meu porra Esse carro aqui tá zoado, mano Eita porra Eita caralho Isso ali vai dar ruim ainda, hein Vai, mano, vai explodir isso aí Ih, acho que o carro de 100 ali já era, hein Será que já era? Você conseguiu já, um pouquinho, velho O cara tá batendo no carro lá, velho O carro nem mexeu direito, pô Tem que ser do lado na lateral É, mas vai de frente, vai de frente É, acho que de frente é melhor Sai daqui, velho Sai daqui, velho Sai daqui, velho Acho que escapa até, hein Meu Deus, vai dar ruim aquilo ali, velho Eita porra Não é não, tá zoado o carro Já era, mano Porra, ali, ali, você é um dinheiro do caramba, hein É, uma nave, né Eita porra O cara tá batendo no carro Meu Deus, velho Já era a Ferrari, mano Não precisa mais, não Já era a Ferrari e o carro do cara também, né Pô, mano É Mas o carro aí depois a gente agita Mas a gente tentou ir, rapaziada Valeu aí, mano Fala que ele tá bom lá, mano Vai quebrar a Ferrari lá Ah, doido, tio Valeu 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 Tranquilo Valeu aí, rapaziada Que pariu, velho Que cara ali Ô, irmão, deixa eu te perguntar Você, sei lá do, sei lá do Motocube lá Caracha, Tonho Tá conhecendo ele não, pô Ué, mano Tá com essa porra de moto Parece o Motocube, velho Puta que pariu Tô todo aqui falando aqui Achando que esse cara é o Motocube É o dono do carro ali Chegou do nada Porra Aí que é, mano Achei que isso é o Motocube Essa moto do caralho, hein Caralho É o cara que é amigo dele aqui Pô, e aí, será, mano Se chamou o mecânico não vira aquele carro ali? Eu acho que ele tá com um probleminha, tá ligado? Hum, pode crer Ele não vai sair dali, né É, o cara tá batendo nele, ele sai e volta Pode crer, pode crer Tá preso em algum lugar Mano, mas eu vi outro carro ali em cima Achei que, pra vocês verem Eu vi outro carro ali Você tá com essa informação pra desmanchar, mano? Tenho, tenho Tem informação pra desmanchar Tá só pra gente pegar o carro Caralho, achei que era o cara ali, mano Que deus Não, não Tomei de um susto, velho Achei que os caras do Motocube Tavam querendo pegar aquele carro ali também Ó, tem esse carro aqui em cima, ó Será que vale? É blindado, ó essa porra aí, ó Então mano, pelo preço dele acho que não deve valer muita coisa não Será? Quanto que é esse carro aí? Ele tá 700 mil, mano Mas o seguro é o quê? 10%? 20%? Ah, acho que o seguro desse carro aí deve ser uns 70% por aí, uns 10% Hum, se você botar na conta, sei lá, né? Pode ser que... Eu não sei quanto que dá Se o valor que dá pra gente é igual do seguro Pode crer que não tem uma tabela, velho Se tivesse uma tabela do valor dos carros seria top, velho Ah, então Deixa os caras verem lá embaixo É foda, velho O único carro que eu vi por aqui foi esses dois aí, velho Vamos ver, ó Acho que o cara vai ver se tá aberto ali, hein? Aquele carro? Eu acho que tá, hein Vamos ver, vamos ver Tá aberto, tá aberto, tá aberto Tá aberto Nossa, velho Aí Quer desmanchar, mano? Joga aqui, chega aqui, chega aqui, chega aqui, chega aqui, chega aqui Vem pra cá, vem pra cá Vem pra cá, porra Com o carro, pede a gente pra vir pra cá Aqui dentro, aqui, ó Nossa, mano, o carro tá aberto, velho Que safe pra caralho É muito longe daqui o desmanche? Mano, eu vou ter que combinar com o cara aqui, velho Sei nem se eles vão querer desmanchar esses caras Eles são foda Deixa eu tentar aqui, calma aí Então, eu fui pegar uma informação com os caras, tá ligado? Eles falaram que não tava desmanchando Tava com as mudanças aí, não Não desmancha Vamos ver, mano Dei uma mensagem aqui, ó Vamos ver se alguém aparece lá O carro tá onde? O carro tá aqui em cima, aqui, ó Vamos ver se alguém vai responder Se alguém deles responder, tá safe Pô, nós temos que procurar uma mansão da hora ali depois, mano Pra quê? Vou dar de presente pro camarada aí Caralho, por pouco Acho que é lá no local de novo, mano Eles tão dando tiro pra cima lá Ixi, que não tem ninguém, mano Esse porra de Motocube é foda Pega carro e eles nunca tão aí, mano Deixa o carro aí Qualquer coisa, se eles responder, pega aqui, velho Vamos dar uma olhada nas mansões ali, mano Vamos ali, vamos ali É, guys, eu fiquei esperando, esperando lá e não deu pra vender aquele carro, velho Os caras sumiram Eu vou tentar desfazer dessa moto aqui, tá ligado, velho? É, rapaziada Manda peluda Tô querendo comprar uma moto massa aí não, velho Depende que moto Essa moto aqui, velho Mas isso aí é chamado de moto ou é de bicicleta? Essa moto aqui, meu irmão, faz de 0 a 100, velho, em 19 segundos, velho Isso aí eu faço correndo Então pronto, mas olha só, ela faz isso aqui, é sua Vende não essa moto aí Olha esse produto que sai dela, aí, aí, ó Isso aí é moto de mulher Isso aí é moto de mulher Isso aí é veneno Isso aí é veneno Tá tudo equipada, mano Vende essa moto aí não, vende essa moto aí não Tá equipada, pra vocês, 20 pau aí é de vocês, mano É só levar, velho 20 mil, eita Você dá uma voltinha nela aí, você dá uma voltinha Olha pra você ver aí, mano A moto é boa, velho Isso aí é moto de mulher Cara, essa fumaça alterou eu aqui, Tickwick Eu tô meio tonto É fumaçinha do caralho Olha o Harry Potter aqui Ai ai, Harry Potter Vai gostar de uma vassourinha, hein, porra Ele gosta de sentar na vassourinha É, vai gostar de sentar na vassourinha Pega a conta na reta, lá, pega a conta na reta Caralho, a última vez que eu peguei foi quase um 101, velho Eita Eita Então, mano Mas essa moto é 5 mil na concessionária Eita, mas eu equipei ela, gastei 20 pau pra equipar ela, mano Aí eu tô querendo vender pra nós o preço de custo, tá ligado? Olha aí, olha como que ela faz aí Olha aí, olha aí É top, mano Olha aí Só foi ele no caralho, deixa eu olhar no caralho Vai te meter a marcha, hein, fique esperto Eu não vendo por menos que isso não, velho Deixa eu ver aqui Cuidado aí, mano, deixa eu levar ali pro cara ver ali Fala aí Eita, porra, caiu sozinho aí, caralho Ô, irmão Ô, irmão de preto Esse cara ali não é teu pai, não? Aquele de chapéu? Tá doido Aí, olha Parece que foi surrada essa porra aí, velho Fala aí, mano Ô, 3 horas, mano Compra ou não compra, tio, vai logo Ô, irmão Tava querendo comprar essa tua moto aí, tá ligado? Eita Mas eu tô sem dinheiro, pô, tá atrás de trampo aí Aí não dá, mano Tem que vender só com dinheiro, né, velho Olha a fumacinha branca saindo ali, aquela fumacinha ali É vapor, tá ligado? Tava atrás de fazer uns corre aí, tá ligado É, mano Aí eu nem sei se tá tendo atletismo aí, velho Mas tipo... Nem faz essas paradas não, velho Só tô querendo vender minha moto mesmo, tá ligado? Ah, pode ir, pô Se eu quiser comprar Então, mas tem que ter uma moto pra trabalhar, velho Essa moto aqui é certinha, velho Tem uma motinha lá, mas eu queria outra, tá ligado? Só pros corre mesmo Então, essa daqui tá toda equipada, tem nitro Tá tudo certinho, velho Mas só tem uns 10 mil aqui na mão, pô 10 não dá, não Eu posso até fazer por 17, mano 10 vai ter prejuízo Deixa nos 15 aí, pô 15 não dá, mano A real eu paguei 20 pra essa porra aqui, vou ter prejuízo, velho 17 é o que eu consigo, velho Vou ver se arrumou 2 mil aí Vê com os moleque ali, os moleque ali impressa, mano 2 mil, velho Moleque ali é gente boa Vê lá, vê lá, vê lá Dá um tempo aí É Caraca, essa fumaça branca tá saindo, velho Isso aqui vai matar o motor, velho Eu acho, hein Não era pra tá assim, não Caraca Fumaceiro, velho O cara vai tentar arrumar 2 mil ali, ó Acho que ele conseguiu, hein, mano Fala aí Cara, ele falou que se eu comprar eu sou o mais burro da cidade Quem falou? Ele ali, ó O cara ali, acabou de sair, mano Aí ele tá pedindo de vender um carro pra mim, é É Só a moto tava na frente ali, mano Cabaço do carai Meteu o louco pra cima, tisão Já tomou-lhe uma porrada já na moto, mano Estragou minha venda, tio Carai, que cabaço, mano Mas não saiu de graça, não, mano Olha lá a motinha dele Quem tem prejuízo? Eu, Ed Cara, é essa moto aqui Pô, velho E agora? Aí é foda empatando a venda dos outros ali, velho Aquele trouxa, hein Tá te acusando ali, ó Você vai ser o maior cabaço comprando esse carro aí, mano Só idiota compra essa merda aí, velho Desperta aí, mano Isso aí é carro de cabaço, mano Dá um papo já, velho Tá aí, velho Quero comprar essas merda aí Deixa quieto, velho Deixa quieto, velho Porra aí já era Não tem como eu competir com a porra daquele carro ali, velho O cara tá querendo vender por 15 mil, cara A porra daquele carro lá Não dá não, velho Dá o mesmo valor O cara tá dando mole ali, mano Tá gastando dinheiro com o carro ruim, velho É, pô Deu papo que essa motinha aqui Não tem outra por aí Tá aí, velho Quer comprar uma Kuma, não? Quero não, mano Quero vender essa daqui, velho Sem grana Gastei 20 mil pra equipar essa moto Ela é até rápida, mano Você vai ver aqui que eu não abri o sinal aí, ó Caralho, tá com 50km por hora, mano Que porra é essa, velho Eita, porra, acho que eu vi o carro da PF ali fechando É rapidona, velho É rapidona, velho Iiii Tá fechado ali, velho Tá fechado, olha lá Onde? Aí PF Iiii Deve ter pego algum cabaço aí, com certeza Não, acho que tem que fazer o port Será, mano? Ali dentro ele faz port? Não, aliás ele fica o carro Ah, pode crer Tá de boa, tá de boa É o cabaço lá, velho Será que ele comprou? 100 mil o carro Quanto? 100 mil Porra, o cara não tinha dinheiro pra comprar a minha moto Vai comprar aquilo Puta que pariu, aí quebrou, mano Último lance pra ele, mano E aí, mano, vai comprar ou não, velho É, alguém tá me escutando aqui, ó Tá me escutando aqui, com a mão pra cima Ô, irmão, vai comprar ou não o motão aqui, velho Como porra essa moto pega? 101 Ah, aham, pega 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 a moral Falou que não, mano Fica a conta nela De malhar Eu falei pro cara, tô pegando só 20 pau, velho Mas eu dou aqui, cadê o fim? Daí, eu dou, vem aqui Cadê, cadê? Eu paguei foi isso pra tu na moto, mano A moto tá com nitro, tá tudo, tá tudo Olha, olha as rodas, mano Caraca, essa moto aí corre mais que Sanches, então, cê é louco Eu tô falando que ela corre, velho, mano Tô falando que ela tá no entrinho aqui, velho Tá ligado? Olha, 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 as rodas parece uns dentes, velho Olha lá Olha aí, mano Fala, fala, mano Caralho Posso ver? Posso ver? Calma aí, mano, o cara já vai pegar ali, velho Ó, roda uma tela aí, mano Qual CP4, por favor, faça aí É 11,56 11,56 Ai, caralho, vou conseguir vender essa porra, mano 20 mil? Vale essa moto aqui, louco Ué, criança, parece que é o meu irmão dos dois aqui Essa porra deve pegar nem 10km por hora Compra lá, compra lá, compra lá Pior que não pega não, essa minha moto aqui corre em 5km Ó, para de inveja aí, para de inveja Tá louco Cheguei o rapaz com isso Essa moto comprada, você comprou uma bicicleta Os caras aí nunca tiveram uma moto aí na vida, mano Só fica andando com essas motinhas rápida aí, mano Não sabe o que que é moto, essas porra É, verdade Chega aí Matei isso aqui, ó O nome dela é moto, tá lá Tá escrito que é moto O cara tá seguindo aí, caralho Ó, pode seguir, mano Só o de azul sai aqui Cadê? Eu vou passar a chave aqui Você tá pedindo a mão ou não? Pode passar Calma aí, tá Certinho? Certinho, certinho, mano Aí, ó Toma a chave aí Só guardar lá, mano E depois você pega ela de volta lá Pô, eu tenho uma poche pra vender aí, não quer que aconteça não? Poche, mano Poche eu não sou caro do dinheiro não, tá ligado? Poche eu tô ligado que é caro pra caralho, mano É baratinho, pô Quanto? É do Paraguai, é do Paraguai Quanto? É 800 mil, pô Ah, essa poche aí não é poche não, hein 800 mil É do Paraguai Cadê? Cadê? Pega lá, pega lá, vamos ver Vou pegar Guarda a motinha Tem uma poche 800 mil, vai Vou te guardar ela lá Guarda a motinha, tipo Motinha do caralho, mano Olha lá O gerador Leva esse prejuízo pra lá, irmão Caralho A gente conseguiu vender ainda essa porra Lógico, né, mano Demais E esse carro seu aí, esse carro de trouxa aí, mano Quanto é que você tá querendo essa porra aí? E, gostou? Putz, mano, alguém roubou meu carro, hein Ele não é meu não, pô Cadê o carro? Tô passando paninha Pô, acho que deu probleminha na cidade, tá ligado? O carro não queria pegar meu carro Eu... Oh, é, mano Aí quebrou, hein, velho Eu vendo uma curva pra cê, pô Chama a polícia Tô safe, tô safe Rapaziada, aproveitar que cês tão tudo aqui Pra começar o leilão do meu carro aqui, ó Tô tranquilo, tô tranquilo Que carro? Que carro? Esse aqui, ó Pô, mas eu tenho uma savira Eu tenho uma savira aqui, quer comprar? Se eu tivesse falado, mano Tinha te dado minha moto nela Bora, bora Lança inicial cem mil, hein, mano Falou aí, falou aí, mano Falou, rapazi Cem mil Cem mil é foda, meu, velho Cem mil naquilo ali, velho Já me levei de uma enrascada Agora, a gente vai fazer um negócio lá na favela, mano Vamos tirar a linha pra uma parada, calma aí Ô, o chefe, o subchefe não tá aí não, né? No momento não, né? Ih, rapaz, infelizmente esse horário assim é difícil você achar eles, hein? Pode ir, cara Mais tarde que ele vai tá aí E aí, se eu te perguntar um negócio aí, se não tá... quanto é que cê compra a MK2 lá na Colômbia? Lá na Colômbia Deixa eu dar uma verificada aqui Deixa ele verificar Cê tá com umas aí pra vender? É, tem uma lá, mano Deixa eu ver aqui Dependendo, vendo pro cara, eu não quero dar merda pro meu lado, não, filho Tô achando que a PEF tá querendo me pegar e me vestirando, velho Eu acho que é 55 mil, rapaz Cê tá metendo louco aí, né, mano? Mas deixa eu olhar aqui, calma aí Caralho, 55 mil Eu acho que é 5 mil Como assim, mano? Lá na loja tá 230 a pau, velho Caralho, bicho Caralho, 55 mil Que bazuca, velho É isso que eu tô pensando, mano Caralho, pode ter um prejuízo A MK2 é 80 mil Cê compra o 80 lá? É, rapaz Caralho E aí, cê paga os 80? Deixa eu ver Ah, 80 a 80, mano, pode ter tão prejuízo assim, não Ó, paga os 80, pato Deixa eu ver aqui, rapidão Demoro, demoro Que eu acho que eu tô... que eu lavei muito dinheiro Eu acho que eu tô sem dinheiro Deixa eu dar uma olhada aqui na minha cota Dá uma olhadinha, dá uma olhadinha É, eu tô sem dinheiro, vou ter que lavar meu dinheiro Pô, aí quebra, mano Vou botar por aqui Ou qualquer coisa, alguém no radinho aqui Deixa eu ver se alguém quer comprar Aí já compra de você agora Ou alguém te empresta a grana, mano É, pode ser também Hum, pode ser, porra Você é o cabaço, porra Porra, não sabe pensar não Parece que é bula Porra, esse carrinho aqui é massa, hein, velho Olha o carrinho do cara Esse aqui que é o 390Z, não é, velho? Deixa eu ver aqui Deixa eu ver qual o número 370Z, quase... eu errei por 20 Tá safe Não é tão boa assim não Chegou um cara aí Quebrando tudo Aí, ó, o parceiro vai comprar de tudo Vou ver, mano Vou ver, velho Fala, Tutã Valei, vai comprar o negócio? O quanto tá querendo o bagulho? Hum, 80, mano Espera aí É o mesmo Mas tipo assim Lá, né, compra A arma é... Essa daí sua é novinha? É nova É nova, porra Zero de fábio Pro seguinte Te dou aqui Uma... uma motona aqui Que motona? O cara quer dinheiro, mano A fajo, porra Porra, de fajo, mano Porra, cara Quer vender uma fajo na MK2 Dá pra comprar 39 fajo aí, velho Cê tá na concessionária da fajo, pessoal Porra, porra Essa arma aí E toma Ah Vou ver se eu vou comprar A gente não toca aí Tem seu telefone aí, pô Porra, mas cê não sabe não? Cê quer ou não? Cê não sabe, rapaz Como assim? Não, tenta vender lá, pô Porque eu tô pobre, tá ligado? Porra, porra Mas tá falido, rapaz Mas tá de brincadeira O dinheiro tá sujo Cê aceita ganhar dinheiro sujo? Depende Abadar 200 mil Dinheiro sujo Pô... Hum... Eu quero 500, né, mano Mas não vai mudar em nada Porque cê vai ter que lavar o dinheiro com nó de coco Exatamente Ó Ó É meio estranho esse negócio Porque ó Vou pagar em dinheiro sujo Ele vai querer lavar e eu não vou ter pra lavar Vou te botar a farda lá, esqueci Tô vendo uma sirene Cabeça Deve ser Samu isso aí Sai... Dá um foto lá Porra, aí eu vou cantar Cê tem... Cê tem 40 mil aí? Pra quê? Ah, eu já pago ele aqui Fica de boa Porque eu tô sem dinheiro Isso que é que... Isso é que eu te dou 40 mil, né? Não, aí eu vou te passar depois, né, cabeça Eu vou ter que ir lá... Presta dinheiro pro cara aí, para aí 40 porra Porra, que que é 40 mil, mano? Pra mim É uma vida, mano Tá que pariu Fala aí, tô... Tô máquina Manda aí no meu Paypal aí, rapaz Caralho, minha temática tá certa Aí ó Cabeção, véi Caralho, não sabe contar os dias Mas beleza, já tô com dinheiro aqui Cê quer como? Quero transferir essa Paypal Passa aí, 24 aí Passa 24 mil? Não, não, minha conta é 24 Tô metendo louco, hein, dá um soco no seu olho, seu truxo do caralho Passa a porra aí logo 80 mil, mano, eu tenho um prejuízo do caralho ainda, velho Aí, ó, tive que sacar aqui primeiro Vê, fica pra mentir, vai Bora lá, pega lá Chegou, chegou Aí com o celular, quando ele apita, eu já sei o que que é, mano É, então É que ele apita e não deu É que chega muito dinheiro aí nesse celularzinho aí, né Chega, chega, mano, é que a gente tá quase virando um banco, aí Caralho Aí quando chega, mano, aí canta a musiquinha, tá ligado? Tô ligado Aí voltei, reposso Caralho, você bota a roupa rápido É, pô, prestado, trabalho, né, mano Ganhar o pão, pô Pode crer, mano Mas tá de noite, né, janta já, velho Eu tava organizando a lista de quem é morador aqui do Gampinho, mano Eu acho que a sua foto saiu de lá, vou ter que botar uma foto sua ali Caralho, como é que você consegue perder a minha foto, mano, só mora eu aqui, velho Não, então, é que deve morar É que acho que mora um, é um ali embaixo da rodovia, tá ligado? Ahn Aí nessa quadra 1 aqui é só tu mesmo que mora, tá ligado? Aí sim Pode crer, deixa eu pegar a parada ali Já faz tempo, tá ligado? Bota a fotinha sua coisa rápida naquele speak ali, tá ligado? De boa, só pegar aqui a... Porra, tá brincadeira, mano Aí, toma aqui Ela vem com quantas munição aí, ou é sem munição? Não, ela vem com bastante munição, 36 Mas essa... o que você tá se fazendo dela aí? Ela deu problema aí? Na real já tem uma Ah, entendeu Você já... já matou alguém com ela? Com essa daí sim, mano Essa aí tá... foi usada uma vez, hein? Aí sim, mano Essa aí já tá... já tá zeradinha já, mano Caso... mas eu já limpei minha digital, mano Não mete o doido não, hein? Tá tranquilo? Eu vou... vou usar ela aqui Passar... passar um pó nela Porra, pô, mano? Vai, mano, só tirar aí a foto aí, velho Calma aí Peraí, deixa eu aparecer aqui com ele também Deixa eu dar um joinha aqui Vai, vai Não é na sessão de foto, não, mano Vai, vai Vai, vai, mano O engraçado é que a câmera tá apontando pro chão, mano Vai, tio É, burro, não sabe tirar foto, senão Que isso, mano? Você tá batendo foto correndo Você já tirou já esse animal aí, que ele... O barraco aqui é o 2, eu acho, velho Você vai tirar a câmera? Fica correndo com a câmera aí, você cair e quebrar Cara, essa câmera já vai ser cara, vai dar pra comprar a casa, velho Qual que é o número aqui do... da casa aqui? Eu acho que é 2 2, beleza É que ele tem que fazer um... tipo um cadastro ali Eles perderam esse cadastro, algum animal deve ter tirado de lá? Pode crer, pode crer Mas não tá lá não, tá ligado? Mas eu já paguei 2 anos já de aluguel, mano Não, tá de boa, tá de boa É, eu sei Deve ter apagado aí os históricos Então, por isso mesmo, apagou o histórico Não tem como saber se apagou ou não Mas aí quem já apagou, como é que fica? Não, não, não Fala o que eu apagou aqui, mano Fala de web ontem, tinha uns moleque querendo tua cabeça, hein, velho Cuidado Pra porra nenhuma, rapa Eles são cabaços Peraí, deixa eu fazer um festezinho aqui na arma Nada aí, cara Ganhei a luta lá, velho Ganhei a luta lá, velho Ganhei nada, ganhei nada Eu perdi, mano A gente combinou tu fazer uma parada aí, velho Ninguém fez, porra É, quem tá pobre aqui, velho Caraca, a bichinha é potente, hein Tem até que tomar cuidado com essa arma aqui É, agora você deu tiro e vem polícia pra cá É, eu sou meu leigo, assim Esqueci desse detalhe Tá de boa, já consegui vender, mano Se o seu chefe ou subchefe chegar aí, mas pede pra dar um toque no celular Tranquilo, por esse horário aqui, tá ainda cedo, tá ligado Tipo, ele chega mais tarde Tá ligado, tá ligado Deve estar dormindo aí, sei lá Mas assim, eu tinha te oferecido aquela moto lá aí, por 500 Você não ofereceu, não? Porra, acabei de vender uma agora, mano, por 20 mil, velho Caraca Mas que a gente abatou aí, porque a gente vive aí Mas você vai vender a moto que eu te vendi, mano? Não vendeu pra mim, não Ué, foi pra algum de vocês, mano Foi pro outro aí, pô Aí você comprou dele, quer que eu compre de novo, mano? Qual sua loucura é essa? Não, não comprei dele, não, pô Achei na rua, tá ligado? Documento em tudo Ah, pode crer, mano Tá tranquilo Você acha na rua assim, vai vender? Claro, claro O documento em tudo, documento Trouxa do caramba Caramba, achou até o documento Deixa esse cabaça aí, já consegui me livrar lá do que eu tinha que me livrar, mano Não podia deixar aquele negócio lá, não Senão vai dar ruim Mano, esse carro branco, velho Fui doido pra querer pegar ele Vambora, vambora Não tem ninguém aí Aquele carro branco ali, é de vocês? É, meu Caralho Ele pagou quanto nele? Vixe, esse aí é caro, hein, bicho Ah, foi um bom comportamento, é litro real, pô Aquele ali é caro, hein Quanto? Mas ele faz drift e tudo É de... de Bitcoin Ah, pode crer, velho Tá de boa, tá de boa Valeu, valeu Valeu, valeu Valeu, mais Pô de trouxa Deixa eu ir ali Eita, caralho Opa É, é Ah, porra Que susto, velho Porra, não tá aí, mano Deixa eu ver se os caras estão aí dos... Os agiotas aí, mano Vê se a gente vai fazer alguma coisa agora Ou não Calma aí Você tá querendo fazer o que aqui? Que você falou? Não, mano É, tô querendo dar uma olhada na mansão da hora aí Pra dar de presente pro amigo aí, pô Ah, pode crer, pode crer Essa casa aqui que você marcou? Ou é a outra? É, não Eu marquei mais ou menos na rua aqui Ah, tá Aqui tem um, ó Mas deve estar comprado essa porra aí Vamos dar uma olhada aqui Vamos ver aqui, mano Aí, eu peguei uma... Um visual novo aqui na hora, filho Peguei esse carrinho que eu não tava usando muito Aquele carrinho ali eu vou dar equipado depois Caralho, tá mancando aí, filho Ó, tô com uma dor no joelho, velho Tá foda aí, velho Cadê? É o que vem aqui Aqui não é porra, não Eu tô cagado, velho Mas é a realidade Aí é porta? Não é não, mano Tá a porta disso Acho que é aqui, ó Não, não é aqui não Não sei nem se essa casa tá vendo, tá Casarão do caralho, velho Ela tá aqui? É aqui Essa aqui Tá Bonita Não sei, não sei como é que vê se tem dona, não Tem dona Casa bonita, velho Caralho, grandona Essa aqui é grande Olha o tamanho dessa casa, velho Ele tá doido, velho O cara vai dar uma casa, velho O cara tá louco, tio O cara não tem dinheiro não Tem pouco dinheiro não, essa porra Caiu de moto Caiu de moto, mano Tudo ralado, tio Rapaz, tá tenso o negócio aqui Tá foda, hein Essa rua aqui tem umas casas massa Tem Essa aqui Essa garagem aqui tá meio, né Porra nenhuma Portão tá quebrado E essa aqui, será? Portão aberto Essa aqui, ó Eu acho que isso aqui não tá à venda, não É da frente É, vamos ver a de trás ali, mano É, vamos ver a de trás ali, mano A casa aqui é meio feinha, velho Essa aqui, ó Tá cheio de Cheio de mato Tá crescendo mato na casa, velho Não, essa aqui não tem dono, não Sei lá, mano O cara gosta de mato? O cara gosta de mato Essa casa pra ele, filho Vamos ver o que tem nesse fundo aqui Vamos ver aqui O fundo Qual é a visão que tem do fundo? Olha a piscinão Pá Tem a visão do que aqui? Tem a visão de nada, mano Tem a visão desse prédio palhaço aí Só isso Tem a piscina aí Pá Isso Até que não é tão ruim aqui atrás Não, tem uma condicionada aí Tá de boa Porra, com dois milhões Tem que ter... Sei lá, mano Deve ter mais casa por aí, filho Não sei quem é esse cabaço Vamos indo Daí você vê aquele moleque Que anda com ele ali E esse ali? Vai dar ruim pra nós, não? Parece que ela tá olhando alguma coisa, velho Então, parece ser dos colombianos esse helicóptero, hein? Não sei se eles estão seguindo na hora Vou continuar aqui, mano Vamos continuar olhando casa aí, filho Não sei se tem morador por aqui E essa casa aqui? Ih, mano Tá descendo ali, hein Aquela porra, hein, velho Fica esperto aí, mano Fica esperto aí, mano Que esperto é que aquele L tá meio suspeito, hein, velho Tô vendo ele lá, meio escondidinho Esse aqui tem dono, já, né? Toda casa boa tem dono, velho Pior, mano Só não tô entendendo esse L aí, mano Tá de boa E essa casa aqui do lado da esquerda? Olha nessa casa aqui Na real, a gente tá entrando dentro da casa do Dioport Pode ser até de alguém essa casa, né? Pior, mano Ixi, os caras estão descendo aí Não, melhor a gente vazar daqui, mano Essa casa deve ser deles, velho Sei lá, tio Vou vazar daqui, velho Vem pra cá logo, tio Sobe logo, velho Valeu falou, irmão Valeu falou, tiozão Sei nem quem é, mano Quero puxar, mano Tô ligado, tio Talvez aquela casa seja dele, mano A gente entrou Eita porra Tá errada? Eita porra Eita porra Caralho, mano Tô com medo dos caras vindo atrás, mano Tô vazando Calma, porra Não, sei lá Eu acho que eles iam subir de novo Calma, o cara tá de L, mano Mas ele pega nós rápido Vai vazar, mano É, vamos trocar esse carro aqui, velho Pegar outro É, já viram já, mano Nossa, velho Que loucura Eu não sei quem é aqueles caras lá, mano Caralho, você viu como é que eram os caras, velho Que tava lá? Era um cara de terno branco, mano Ixi, velho Desceu só um cara de terno branco que eu vi Vá, beck Vá, beck A base ele puxou, mano Porra, amassei meu carro Vai tomar no... caralho, velho Saca, o mecânico dá um jeito, mano Ele ferrou agora, hein Eu acho que tem que ver se tem algum mecânico aí trabalhando hoje Eu não aguardo esse aqui Depois você arruma, a gente pega outro, mano Mas o que vai adiantar, mano Não dá pra ir lá agora de novo Se os caras tão lá Engraçado que era um cara só, velho Não, era dois, eu acho, velho O cara saiu, ficou no dedo do helicóptero Ah, pode ser Vamos pra um local aí chamar o mecânico Pode que amassou tudo, velho Deixa eu ver aqui se deu alguma coisa Minha mãe do céu Como é que ficou a porta disso aí, velho Puta mesmo Chamei mecânico e ninguém atendeu, velho Então, eu passei na oficina lá, agora a pouco Não tinha ninguém Pô, aí quebra, velho Tem que mandar consertar esse carro ali depois Tá tendo alguma festa ali, mano? Acho que tá tendo festa ali, pode ser que o mecânico esteja ali, velho Calma aí Gostar, hein? Eita, nóis Calma aí Vou dar uma olhadinha ali, calma aí Talvez tá tendo festa ali, velho Vai que tem uma mecânica ali, o cara vai lá pro trabalho dele, mano Tá cheio de carro ali, velho Vamos entrar, vamos entrar, vamos entrar Dá uma buzinadinha Ah, esse aqui é pra entrar, não Que irritada Só tava com a minha pistola do porte, né Ixi, olha os carros que tá aqui, mano Caralho, tá tendo gente aqui, fi Deixa aberto, ninguém vai roubar, não Aqui ninguém vai mexer, não Do jeito que tá aí ninguém vai querer levar, não, pô Exatamente Nem ele nem ativeu o alarme Vamos ver, mano Caralho, deu mó... Caralho, isso é doido Não sei quem aqueles caras Só vai demorar mais Por que tu é que se cura É a segurança aí, irmão? Só não, só não Ah, pode curar, vai, vai Aí, mas aí cancelou Nossa, tô muito perto de você, verdade? É Chegou uns caras ali do nada Chegou um cara assustador ali Deixa ver se tá tendo alguma coisa aqui dentro Tá, tá tendo uma parada aí, mano Eita porra Que isso aí, prima Calma, prima Eita porra Caralho Chama exorcista essa porra aqui Tá agitado aqui o negócio, hein, véi Foda que aqui tem umas músicas, véi Eu não posso ficar perto de um negócio de música, véi Por causa do YouTube Pô, tá agitado aqui Não tem mecânica aqui dentro, não, véi Ah, a festinha tá rolando ali dentro, hein Tá tranquilo O outro nem entrou, véi Não tem mecânico lá, não, véi É, mano Tá cheio de gente lá, mas não tem mecânico não O que que tem ali, daquele outro lado ali, mano? Aquele monte de luz ali Caralho, aí sim, bichinha de DJ aqui, hein Ó Iluminação do caralho, véi Vamos bater daqui, guys Não tem como ficar ali, não As músicas tá muito altas, véi Pô, mano, agora eu achei estranho esse CL aí, véi Então, véi Não sei que L é aquele lá, não É, não sei se a casa era do cara ali, mano Porque ele tava lá na frente Ele pousou em cima da casa, mano Quem é que pousa em cima de casa, tio Aquela porra, aquela casa deveria cair quando ele pousou, véi É, então Ele é telhado, véi Mas parada nada a ver, tá ligado? Se você for botar na cabeça, vai tá de boa Ah, e ainda vem puxando arma assim, né, mano? Sei lá Não, ele poderia ir puxar arma se a casa fosse dele, mas Ele pousou onde não deveria O que ele ia fazer agora? Agora quebrou, não dá pra ir pra lá mais não Tô vendo, tô mandando uma mensagem pros caras aqui pra ver se eles Sabe quem que é esse CL aí Vou de uma favela pra não tá também Então, o mano aqui, ele falou que se não for da FARC Esse CL branco aí é do Motoclube, mano Motoclube? É, eu nunca vi, mas ele tá falando aqui Talvez pode ser, pode ser, Motoclube Eu já vi lá na Colômbia, os caras com esse L aí igualzinho Deixa eu ver se vai ter alguém aqui na favela também A gente tira a dúvida aqui, calma aí Tá doido, filho Mas tinha um pé, mano Quero saber Esse carro aqui é ruim pra frear Carai Ninguém? Caramba, véi Isso azora ninguém aqui Aí é foda, mano Aí não vai ter ninguém mesmo não, véi Tem que ir Tá uma moto ali, deixa eu ver E aí Ô Parei, parei Sai do morro aqui? Sim, sim Ah, eu te pergunto aí um negócio aí é Você sabe de algum helicóptero Acho que é branco Grande Não sei se você conhece alguém que usa esse tipo de helicóptero Eu já conheço, hein Quer dizer alguma coisa aí? Não, é que tipo assim A gente tava indo lá no local lá comprar uma casa E do nada o cara pousou em cima de uma casa de telhado, véi E pontuaram pra nós, meteu o pé, né? Oxe Eu não sei quem é Se pipar, mano Eu acho que é os carinha lá, tá ligado? Que os carinha? Eu vou dar uma certeza Ah, os moleque aliados nossos, tá ligado? Será, mano? É, eu vou dar uma helicóptero no radinho aqui, véi O cara tava de terno, acho, se não me engano De terno? Nossa Tava de terno branco Terno branco Você não tá mais... Você sabe o modelo do helicóptero? É um helicóptero que... Ele é feio, mano Mas ele é... De um lugar É o que? Vou falar a real pra tu O helicóptero é igual da Farc, mano O branco Qual da Farc? É, mano Meu modelo É, eu já não sei Então é nosso não, mano É nosso não Pode crer, que estranho O cara pôs assim na casa lá É isso mesmo Porque tipo assim O único aliado nosso que tem esse tipo de helicóptero Parecido que é branco É um volatis, tá ligado? Não é nem esse aí, então É, esse é meio feio, véi Mas o bichinho Tava mal Você conseguiu salvar... Conseguiu ver o rosto dele? Eu tava amascarado Acho que tava amascarado, né? Que foi tão rápido Quando ele pousou, mano Eu já botei Já fiquei em cima do carro Já vazei, mano Aí só que ele apontou na arma Você é doido? Ah, mano Vou dar uma honrada de ir buscar lá Fica esperto, mano Fica esperto Lá naquela área da casa Aquelas casona ali, tá ligado? Ah, tá ligado Tem a casa lá também Então, fica esperto Lá naquela área lá, mano Tranquilo, tranquilo De boa, valeu De boa, valeu Valeu É, se nem ele sabe E aí vai saber Vai ser os caras da Farc mesmo É, pode ser Pode ser os colombianos Esse carro aqui Ele sai muito de lado, véi Né, esse carro é ruim, véi Eu vou guardar esse carro lá Que graça, né? Tem a gestão na testa Exatamente A fleca fechada Qual que é esse aí, mano? Será que esse cara tava querendo assaltar? É lá perto? Pode ser, mano Acho que é lá perto mesmo Cara, vou dar um cortezinho aqui, mano Vou tentar achar algum mecânico O que você acha mais legal, mano? O que você acha mais legal, mano? Um apzinho Um apzinho top Ou uma mansãozinha Cara, eu não sei, véi Eu, pra mim, eu continuo naquela Eu gosto mais de casa, véi Casa normal, véi Aquelas casas com o mesmo interior Eu não curto, não Mesmo design, é palha pra caralho A casa é maneiro, casa Vou dar um cortezinho aqui Já volto com vocês, véi Só pra você por aí, irmão? Oi, irmão Só pra você por aí? Aham, também tô fazendo aí A gente vai fazer um banco aí Ah, se não fazer banco aí, não A gente vai conversar Deixa eu te perguntar uma parada aqui Se eu quiser descobrir um modelo de helicóptero, mano Como é que eu faço por aqui, cê sabe? Cê quer saber qual helicóptero tem de fundo pra venda? Não, não É, eu quero descobrir os modelos de helicóptero Que tem na cidade aqui Que o pessoal compra Ah, vai aqui no X-Core Aqui no meu celular aqui Ah, vai ter uma aba de aeroporto Mas não tem como por aqui na cidade Numa loja, alguma coisa assim? Ah, tem sim, tem sim Lá no aeroporto tem Lá no aeroporto? É só chegar lá Lá É, lá vai ter um cara lá que vai te atender E ele vai lá te mostrar os modelos, entendeu? Pode crer, pode crer Só que pra você ver a foto tem que ser pelo celularzinho De boa, de boa É lá no aeroporto, lá onde que pega o helicóptero? É no outro lado da pista, lá Lá no outro lado Caralho, deixa eu ver se tem uma opção Não, acho que no GPS mostra, mano Só olhar no GPS aqui lá vai mostrar Ou no celularzinho também mostra onde que é, entendeu, mano? Você fala lá naquele helicópterozinho lá, mano? Lá no aeroporto? Não, aquele não Ué, mas O GPS é o marca lá? É o Internacional É o grandão É o pequenino Ah, tem dois Tem dois Helicóptero aqui Deixa eu ver qual é Caraca do caralho Nem ele sai passar informação Quero descobrir quem é aqueles caras lá que corre Me comporta no aeroporto É o helicóptero 2, mano Entendeu? Fala que é ali onde você pega o helicóptero Onde o cara vai deixar o helicóptero ali pra você Vai ter que ir lá no outro lado Mas aquele helicóptero não dá não? Aquele ali onde que tá perto do dock ali? Não, não sei não, mano Já teve que ter lá só que eu não consegui Entendeu? Puxar o helicóptero lá Não, não é puxar a helicóptero Eu quero comprar, mano Não, não, não Eu acho que não Não sei Não, pode crer Eu vou dar uma passada lá Se no 1 não der eu vou no 2 lá Ah, passa nos dois lá, mano Lá nos dois tem De boa, de boa Se o chefe ou o subchefe chegar Aí pede um toque aí, mano No celular Eu vou mandar falar Fala, fala, fala Valeu Olha aí Mano, tem um cara caguetando entre eles ali, velho Isso eu tenho certeza, mano Aquela informação lá de não ter aposta, tá ligado? Alguém passou aquela informação, velho Não tem como, tá ligado? Eu só falei pra eles aqui do morro Aí do nada eles cancelam a aposta Ah, calma aí, né, velho Alguma coisa tá rolando aí, filho Alguém ali tá infiltrado, mano Já deu papo, já Vi um cara igualzinho da favela lá na Federal Esse moleque, velho Tá de boa Só passar um paninho aqui Eu quero descobrir qual o modelo daquele helicóptero Que aí eu vou pedir os caras pra saber na cidade Quem é que tem aquele helicóptero Pra saber quem é, velho Vamos tentar descobrir quem é aquele cara lá, velho Do nada os caras pousam em cima de uma casa, velho Calma aí, tio O negócio vai ficar assim, não Depois o cara tá marcando o eu e aí O cara vai descobrir quem é É, primeiro, velho Senão eu não vou ficar tranquilo, não Deixa eu ir lá nessa marcação lá pra eu saber quem é, velho Aqui, eu tô achando que aqui dá pra comprar também, mano Se aqui tiver como comprar A gente vai ter que checar as aeronaves no Discord, velho E aí eu vou conseguir pegar o nome e o modelo Calma aí Aqui dentro do servidor não dá pra ver as aeronaves Tá, e agora é onde que vai, mano? É aqui em cima, não faço ideia, tio Aqui deve pousar Agora onde que esses caras pegam a parada, mano? Não faço ideia, velho Só que é aqui no meio? É aqui, mano Tá falando que é aqui o negócio, velho Não tô conseguindo, tá ligado? Tá aqui, ó Tô em cima da marcação Ó Tô em cima da parada Não é aqui Deve ser lá no aeroporto mesmo Puta que pariu Tem que ir pra lá O cara falou que aqui não dava mesmo, não Bora parar lá no aeroporto, aeroporto Vai ver que tá perto Chegamos aqui, chegamos aqui, mano Aqui é outro ponto pra pegar helicóptero, que eu tô ligado Se eu não me engano Tem que ir naquela porta ali Que eu já vi o Pedro ir naquela porta ali, ó Vai naquela porta ali atrás ali, ó Vou dar uma olhadinha ali Aqui, aqui, a marcação aqui, ó Guardar possuídos Não, aqui não, aqui é... Porra, aí quebrou, hein, mano Como é que eu vou comprar, velho? Não é aqui Vai comprar esse carro nela, velho? Rapaz, esse carro aí não tem dinheiro não, velho Se eu te perguntar que é um negócio aqui Se você pode me responder Se eu quiser, sei lá, comprar um helicóptero Onde que eu tenho que ir, mano? Rapaz, não é na concessionária não? Na concessionária também vende helicóptero ali? A concessionária de carro? Eu acho que é lá, rapaz Ah, pode crer Deixa eu dar uma passadinha lá então Só pra conferir um negócio Valeu, velho Qualquer coisa eu volto aqui pra pegar esse carro Quanto tá querendo? Rapaz, puja, rapaz 100 mil eu vendo ele 100 mil 100 mil esse ramezão aí, né, velho? Vou dar uma pensadinha ali, mano Mas depois eu dou uma passada aqui, valeu, velho Porra, na loja de carro, mano Olha pra caramba Como que eu ia saber disso? Agora não vai ter vendedor aqui, velho, velho Se não tiver a gente chama Oh, agora vai ser difícil, hein, guys Calma mesmo que eu vou ter que dar um jeito de chamar um vendedor aqui, mano Eu quero pegar essa informação de algum jeito, velho Só um segundinho Ah, será que eu tenho que vir aqui? Não, aqui é só coisa de vendedor Tá, deixa eu ver aqui, rapidão Tá, a parada é o seguinte, mano Não teve nenhum vendedor ali Mas eu consegui olhar o catálogo deles, tá ligado? O helicóptero é parecido com o Volatis, velho É um Volatis Se eu não me engano, é, velho Deu pra ver muito direito É um Volatis branco Ixi, a polícia lhe batendo no cara ali, ó Eita É um Volatis branco, mano Que que eu vou pegar com essa informação, velho Vou ter que descobrir na cidade quem é que tem esse Volatis, velho Se é aqui mesmo ou se é os colombianos Só pra definir quem é que é esse cara lá, velho Que apontou a arma pra nós Vai, mano Passei lá na concessionária lá Os caras falaram que esse carro vale 50 O quê? Isso aí? 150 mil, pô Oh, é, mano Vim de lá agora, velho 150 mil comprei, mano Certeza, velho Quanto tempo você comprou esse carro? Rapaz, eu comprei Tá com, acho que Uma semana ou duas, normalmente Cara, será que o dólar não caiu muito não, velho Acho que despencou, velho Aí, ó Tô vendo Mas o que que esse carro tem de especial, velho? Pra ele, tipo Você pode pegar estrada de barro, subir morro Dependendo do morro também, tá ligado? Eu tenho um carro parecido com esse negócio já É, aí A galera compra por causa disso Ele tem 70kg É mais pesado, né Mais pesado que 70kg aquele carro dele Não, pô De... Como é que é? De mala, pô Ah, pode crer a mala dele Pode crer, pode crer Ah, Léo, aí, mano Acho que eu não vou pegar Não, porque eu tenho um carro parecido já com ele aí, mano Pra fazer essas coisas aí Ah, tá beleza Tranquilo Vê essas barbolas aí, mano Você... Você parte de alguma coisa, pô? Você é uma barbuda? É, não, não participo não É porque eu acho massa, pô Ah, pode crer Não sei que você é... É... Negócio de rock, velho Igual a banda, assim Sou, não É, o cara acha que ele é motoclube Apesar de eu usar um negocinho, tá ligado? Pode crer Tá de boa, mano Valeu aí Eu achei que ele é do motoclube, velho Não dá Polícia ali Vamos respeitar aqui, né O carro da polícia Apareceu na paçoca, mano Calma aí que eu vou ver Pra quem eu vou passar essa informação Pra ir atrás desses caras desse helicóptero Calma aí Tá, o negócio é o seguinte Eu falei que eu ia fazer o quê? De achar... Tentar achar alguém pra poder verificar Aí eu botei na minha cabeça Por que alguém? Pode ser eu, né O que que eu fiz? Eu fui atrás Fui lá naquele mesmo local onde tava o helicóptero Chegando lá Eu vi um cara de azul e o cara apontava pra mim, mano Meti o pé, tá ligado? Não consegui gravar, tá ligado? Não consegui gravar Eu não tava gravando Eu ia chegar no local primeiro pra começar Cheguei lá O cara apontava pra mim Meti o pé, mano Não deu nem pra começar Desse... Desse a mil Tinha uma moto deles também Eu consegui cortar um pouquinho Consegui me esconder E ir atrás daquela garagem lá atrás Lá por um tempo Depois eu vim pra cá, mano Então é o seguinte Tem muito azul naquele local Tem muito cara de azul ali, velho Mano Não tem ninguém melhor Pra investigar esses caras Do que realmente os caras lá do morro, velho Ou eles ou aqueles roxos lá, velho Então No próximo vídeo de amanhã, velho A gente vai ter que dar um jeito de saber De quem é aquele helicóptero Ou deve ser daqueles azul Ou... Mano Ou dos colombianos Vamos ver, vamos ver, velho Aquilo lá tem que ser investigado Senão que esse cara pode estar atrás de mim Eu não sei, velho Então Até o próximo vídeo Valeu, falou E fui Vamos ver o que vai dar, velho